é lojas americanas então lami atualmente americanas conta com 1707 lojas em 765 cidades sendo 947 tradicionais 703 express 53 formato de conveniência duas digitais amigo e como área de vendas de 1,2 milhão de metros quadrados então é uma empresa gigantesca até patrocinando big brother agora gasta muito com marketing também essa questão é pelo big brother lá dá pra ver que eles estão focando também essa questão de mercado entre entrega lá em três horas e só que cara isso aí desanima um pouco porque é muito complicado a questão de entrega de mercado não sei se é um drive que a americana deveria focar tanto né assim é difícil mesmo as entregas de mercados únicos é é difícil você entregar de acordo com o cliente como cliente gosta né mercado é uma parada muito pessoal assim normal a pessoa ir lá no mercado escolher as frutas que ela quer os legumes que ela quiser e tal né os os alimentos que ela quiser de acordo com a aparência lá é muito difícil alguém você pedir para entregar e alguém entregar do jeito que você gostaria né mas se ela quiser se meter nisso né e uma velocidade superior a nossa meta de 46 milhões prevista para ser alcançada né iniciativa base ativa de cliente 46 milhões então bastante cliente um quarto brasil de cliente é um quinto na verdade da mesma forma quantidade de cliente experimentar novas iniciativas alcançou 4,1 milhões crescimento 215 por cento número de transações é na plataforma alcançou 319 milhões 2020 freqüência relacionamento evoluiu atingindo 10 vezes no ano então são clientes que voltam 2020 universos americanos cresceu 22,5 por cento atingindo 39,7 bilhões de gmv né é gross mensagem velho conforme eu falei lá na magazine luísa também esse é o análise basicamente aí das empresas de e-commerce aí varia e varia geral o vídeo consolidado foi de 3,3 bilhões alcançando uma margem de 15,6 por cento margem baixa lucro líquido consolidado foi de 394 milhões então vai muito embora no operacional e também na dívida nessa ver que do ebista de 3 bilhões só sobrou 300 400 milhões aí de lucro né então esse foi embora imposto e dívida né e na plataforma digital é experimentamos um crescimento acelerado especialmente em categorias de alta frequência enquanto nossas lojas físicas elemento base da nossa gênese de crescimento passar a atuar como centros avançados de distribuição e experimentação para nossos clientes então eu vejo a gestão da americana melhorando um pouco assim nessa questão então essa questão dos centros de distribuição das lojas atuarem como sendo distribuição o site dela também é legal né assim nunca tive problema comprando americanas é normalmente tem preços legais tem essa questão do ame também com cashback então enquanto isso ame encontrou novos caminhos seguindo trajetória de crescimento atingindo 17 milhões downloads e 3 milhões estabelecimentos conectados se consolidando com uma relevante plataforma mobile de negócio então tá crescendo muito né é universo americanos é constante evolução se rola no 2020 com 68 por cento do seu gmv é das vendas é originado da plataforma digital e 74% do ebit gerado na plataforma física então apesar de a maior parte das vendas vir do digital a maior parte do resultado líquido dela aí do ebitda dela é é gerado na plataforma física então nas lojas físicas ela consegue ter uma margem um pouquinho maior do que nas nas do e-commerce né porque normalmente o e-commerce é uma briga brutal na loja física nem toda nem não necessariamente ela ela precisa baixar tanto preço assim apesar de que é o é eu acho que eu compro o o resultado dela é uma congruência entre esses dois mundos né o de online e o físico e além disso para aqueles que a gente escolheram receber suas compras em casa entregamos 11% de pedidos em até três horas aquela questão do mercado que eu falei então ela vem crescendo isso vem criando aí diferencial né então diferencial das empresas de e-commerce vai ser entrega mesmo né nos a gente fala é galera já fala naquele sentido assim de que a entregas em acima de três horas é considerado atraso e tal tem uns dependendo da cidade né é lá já tá com essa questão de logística muito mais evoluído então é bem diferente do brasil que a gente tá começando agora aqui mercado livre com essa entrega full é drogaria com entrega de um dia e-commerce também entrega de três horas então a gente está começando a ver uma evolução nessa questão logística aqui no brasil tudo a toda hora e todo lugar é o marketing dela aí ainda nesse contexto aproveitamos para otimizar a nossa estrutura de capital em um momento provável com a realização de um follow-on da americanas seguindo aumento de capital privado da b2w além da emissão de duas dívidas 10 anos no mercado internacional que nos permite reduzir o endividamento investir parte de geração de caixa futura em nossas frentes de crescimento e entrar em novos segmentos assim sendo por tudo isso no dia 19 de fevereiro 2021 submetemos e foi aprovado pelos conselhos a propósito de um estudo sobre eventual combinação operacional de americanas e b2w então o principal assim apesar de é a b2w ser uma importante aí no resultado final dela né do do gmv dela a b2w só dá prejuízo né então ela jogando aí para dentro do a b2w para dentro da americanas e tirando ela de capital aberto você vê que cara não é complicado né ela acaba para esse é o resultado ruim da b2w acaba impactando o resultado da americanas como um todo né então não tem muito o que fazer né mas sei lá cara não é uma empresa que me chama muita atenção mas eu acho que tá no caminho certo aí para continuar crescendo é o foco é basicamente receita né não tem muito o que fazer Force